Vou chamar a matéria, vamos pra onde? Ney, bora Ney, bota aí o que acontece na cidade, cara! Rua 16, Planalto Uruguai, que é o seguinte, ó o que eu encontrei aqui, essa água parada, fizeram o diabo dessa barreira aqui, pra não entrar carro pra cá. Eu não consegui entender, mas é uma imagem horrorosa, porque isso aqui, inclusive, traz a dengue, traz a febre amarela, fica aí essa imagem, fica aí a reclamação, fica aí o pedido, pra que não se passe isso, porque isso aqui é um convite pra dengue, pra tudo quanto não presta. Tá aí, portanto, na boa imagem do Piauí, essa imagem horrorosa, que deixa todos revoltados. Ó o nome da rua 16, que precisa ser limpa pela autoridade competente e punir quem fez essa esculhabação aqui.